Ah, chat, vambora, the windows are gone, agora só tem linux Eiii, vambora Verão no bi, bré, por um ano Peter Park, bré, por um sub, Nexchel, bré, por uns 37 Em meus sonhos vejo uma casa Ah, esse é meus sonhos Esse é meu sonho Eu sinto a chamando por mim Ó a placa, HQW 5678 Tá na hora de molhar o biscoito Desde o acidente Desde o acidente O que quer que eu faça, não consigo parar de pensar nessa casa em Mariana Mariana Então eu a respondi Aí fiquei tonto, mano, essa câmera de ponta cabeça The windows are gone O jogo com o Felps ficou pra quando? X1 com o Felps vai acontecer quinta-feira à noite É... Quem perder, vai perder o canal, basicamente Olá, filho, como você está? Oh, porra Você sabe, levando um dia de cada vez Como foi o enterro? Eu gostaria de ter estado lá contigo Eu não fui, não tive coragem Eu entendo, ela também teria entendido Você sabe disso, certo? Certo E quando a sua nova casa é em Mariana, né? Bem longe de casa Aham, tô indo pra lá agora Na verdade, te mando uma mensagem assim que chegar Tudo bem, tenha cuidado na estrada Te amo Seu Zap não tá verde Porque esse é o Zap 2, mano Tá na versão 1 ainda, provavelmente Meu Deus, por que a câmera é assim? Nossa, ainda tá muito sensível Eu vou deixar 0% Sabe pra pegar seu telefone Dê mãe Tudo bem Tenha cuidado na estrada Responderam Eu acabei de chegar na casa Vou levar as caixas pra dentro E mando uma mensagem mais tarde Pressione M pra pegar o mapa da... Aêêê prochaine Botou mapa no jogo, porra Obrigado, irmão A caixa tem quarto principal escrito nela Nada Porra Cate Eu perdi a caixa Tá, quarto principal é Ué Puta que páreo, é no segundo andar, mano Quarto principal, a gente segue à esquerda Tá Tá, vamos lá Quarto principal é esse, né Então a gente vai ter que Cuidado, frágil Ah, mano, você tá brincando que eu não consigo Ah, eu consigo botar no chão sim Cara, vamos fazer o seguinte Um trabalho bom, vamos tirar tudo primeiro do caminhão Nada a ver? Ou é zoado? Acho que é zoado, né Mais fácil Sala de estar Não, sala de estar é easy game Dois serviços? Não, cara É porque é melhor primeiro botar o que tá no andar de baixo E depois em cima Sala de estar, ó É logo aqui, mano Já vem aqui, ó Peguei aqui a sala de estar, mano Já deixa a caixa aqui O que que riscou? Obrigado por me avisar Cuidado pra não machucar as costas com as caixas Uma fita VHS com os dizeres Fita número 1 da minha família Eu poderia levá-la Isso no leitor pra reproduzi-la Eu tenho leitor VHS? Ah, tenho Ah, como é que eu dou unpacking nessa... Acho que eu não dou, né Ah, a próxima chaca Que caixa? Banheiro de hóspedes Onde fica o banheiro de hóspedes? Ah, é no andar de cima Então ignora Aqui é o quê? Banheiro principal Banheiro principal Não existe também Escritório térreo Escritório térreo é... Tá Vamos no escritório térreo Escritório térreo tá safe Guardar as caixas, né Depois eu vejo a fita Escritório térreo é logo aqui, ó A gente pega o corredor aqui, ó É assim que tu leva a caixa? Bom Ó, escritório Toma, já foi Easy Gamer Cara, eu vou assistir essa fita já Foda-se, já tá aqui, né Vou esquecer depois Quando a fita começa a tocar Vejo um homem de meia idade Manuseando a câmera Rapidamente percebo que o homem Está na mesma casa em que eu Ele se mostra todo sorridente Enquanto se afasta da câmera E se junta a sua família Que pode ser vista brincando no quintal Eu me pergunto se eles são Os proprietários anteriores dessa casa Esposa e filhos parecem estar se divertindo bastante Rindo e correndo Há um momento em que a esposa chega por trás do marido e o abraça Ambos sorriam e olham brevemente para a câmera Tudo parece agradável Não posso deixar de sentir que há algo errado No entanto É como se houvesse uma tensão implícita Uma sensação de mal-estar Difícil de descrever Talvez seja só eu Mas tenho a sensação de que as coisas não são tão perfeitas Quanto parecem na superfície Parece que a felicidade retratada aqui é uma isca enganosa Que me tenta mordê-la e me subjulgar com as suas reais intenções Está escrito na cara do homem É como se ele estivesse tentando esconder algo por trás de seu sorriso A fita termina com uma das crianças tropeçando e caindo no chão Enquanto a mãe cuida do menino que chora O sorriso falso do pai finalmente desaparece Enquanto ele se aproxima da câmera para desligá-la Assim que ele se posiciona bem na frente do quadro Tem uma estranha sensação de intrusão Como se ele tivesse me pego bisbilhotando sua vida pessoal A fita termina É uma sensação estranha assistir a essas gravações da vida de outras pessoas Não posso deixar de me perguntar o que aconteceu com eles Onde estão agora? Eles se mudaram há muito tempo? Eles ainda estão juntos? É como se eu estivesse espiando um mundo que não é meu Um mundo que é familiar e estranho ao mesmo tempo Meu Deus Eles viraram jogador de LOL Eu não estou acreditando nisso Armazenamento do andar de cima Corredor principal do andar de cima Banheiro térreo Alguém me mandou zap Calma que eu já vejo Não desejo isso a ninguém não irmão Falei, me dá a boca para fora Estou brincando Está louco? Levantar a tampa Cozinha Onde é que é a cozinha? Ah Cozinha está easy game Preciso ver meu zap né É de terror? Cara, está mais para depressão eu acho Eu não sei né Vamos descobrir Eu achei que era terror Às vezes começa com a depressão E depois tem o terror né Bom, falta o quarto térreo Onde é o quarto térreo? Banheiro principal Banheiro de hóspedes Corredor principal Mano, eu deixei aqui o quarto térreo? Quarto de hóspedes Ah calma, qual que é o quarto de hóspedes? É o térreo? Não Não, quarto de hóspedes Ué, quarto térreo não existe então Seu porão Cadê o meu zap? Tudo certo? Sim, tudo certo Encontrei uma fita VHS estranha Acho que é dos antigos donos dessa casa Ah, vamos no banheiro de hóspedes Onde é que é o banheiro de hóspedes? É no andar de cima? Banheiro de hóspedes É lá no fim do andar de cima Vamos lá Não adianta me chamar de cego Eu não vou cair nessa, tá? Não vou cair nessa Eu já tô vacinado, mano Bom, eu tô com umas vibes indescritíveis, né meu? Errei Pronto, banheirão já foi O meu zap Sim, tudo certo Você assistiu o que tinha nela? Eu esperava que você me desse um sermão pra não fazer isso Mas sim, eu vi Vi umas coisas estranhas Quarto de hóspedes Quarto de hóspedes Ah, quarto de hóspedes é no segundo andar, né? Eu já vou meter Ah, mãe, não enche o saco, porra Tô aqui me mudando, mano Desculpa, gente É minha mãe fictícia, né? Aí, porra Ah Ah, ela ficou... Quem tá tocando campainha? Eita, porra Tem uma pessoa mesmo Achei que ia ter um espírito Mãe? Olá, você deve ser nosso novo vizinho Sim, eu sou Ótimo Ela pausa por alguns segundos Não dizer nada Bem-vindo, bem-vindo Mariana é uma cidade maravilhosa Povo amigável Podem falar sobre a cidade? Bem, Mariana é uma cidadezinha tranquila Mais cheia de belezas E como? Não deixe de visitar O Parque das Araucárias Quando tiver a oportunidade Belas árvores lá A propósito As pessoas aqui são conhecidas Por sua simpatia Dito isso, espero que você entenda Que temos orgulho das nossas tradições Por favor, não nos envergonhe Com suas diferenças Ela sorri Me parece familiar Eu te conheço? Não tenho certeza Talvez é o que dizem Mundo pequeno e tudo Em todo caso Nós nos conhecemos agora, né? Posso ajudá-la com alguma coisa, senhora? Então, não pude deixar de notar Que a casa havia sido comprada E que o novo dono estaria aqui hoje Então fiz algo especial pra você Com um presente de boas-vindas É muita gentileza sua Não precisava Acho que você vai adorar Deixei no balcão da sua cozinha Quê? Espera, como? Ah, não se preocupe, meu querido Eu conheço essa casa de cabo a rabo Você conhece essa casa? Essa casa tem muita história Ela é única De certa forma Acho que você também a conhece Cada canto e cada sombra Parecem familiares pra você, não? Enfim, você irá se familiarizar com ela em breve Essa casa? Ah, já tinha lido isso Tá bem Agora faça-me o favor, jovem Experimente um pouco daquele doce Que fiz pra você, ok? Tenho certeza que você irá adorar Certo, só peço que fique aqui fora Dessa vez, ok? Eu não vou comer essa porra Eu sou obrigado a comer? Cara, minha mãe me ensinou a não comer Nada de estranho, mano Eu não vou comer essa porra Esse doce nem fudendo, mano Se a porra tiver batizada, mano Um prato de grostoli Feito pela vizinha Não tenho certeza que devo comer isso Mas o cheiro é irresistível Irmão, ela botou... É brisadeira essa porra, mano Eu comi? Ah, vou comer tudo, né? Já botei na boca Já comi inteiro de uma vez Aquela mulher é o quê? É muito estranho Mas seus grostolis Estavam deliciosos Ela não tá aqui, né? É uma carta Esse brilho diz a pena Bem-vindo ao lar Presumo que foi aí Que tenha vindo aquela senhora Mas pra onde ela foi? Ué, pra casa dela, né? Você quer que ela fique na porra A tua varanda E o resto da casa inteira? Entendi Tope Enquanto se carregava as casas Em minha nova casa Não pude deixar de notar O quão pesada havia sido A viagem pra Mariana Isso combinado com o estranho Encontro com aquela vizinha Fez eu perceber Que eu estava exausto Decidi que seria sensato Tirar uma rápida soneca No quarto principal Além disso, eu estava curioso Pra testar o conforto Da minha nova cama Ah, então não Ele vai deixar o caminhão aí Foda-se Vou fechar a porta Não sou bobo A mina psicopata Vai entrar aqui Não sei se vou me acostumar Com esta cama Vai ter que servir por enquanto Tem travesseiro, hein, mano? Vai deitar sim Cabecinha na cama Sem lençol Vai deitar inteiro assim Sem nada, né? Não vai se cobrir Alô? Ah Dormir Se ele está com a lebra Para os 23 Nesse ele lê? Leio Nesse eu leio Dessa vez eu não sonhei Com essa casa Provavelmente porque Eu finalmente estava aqui Não Dessa vez eu tive um sonho Diferente Ah O cara sonhou Que estava tirando rachas Foda Ué Olhar para a esposa Minha esposa e eu Estávamos indo com pressa Para o hospital Ela estava claramente Com muita dor Eu me encontro em meu carro Levando minha esposa Com pressa para o hospital Já que a bolsa dela Havia acabado de estourar Querida, você vai ficar bem? Sim, apenas evite estradas Escuracadas Por favor Ela dá uma risada nervosa Ainda bem que eles não Em Mariana E não em São Paulo Se não Você ligou para sua mãe? Ah, não, esqueci Você pode ligar para ela Quando chegarmos lá Por favor Sim, claro Obrigado Lembre-se que a rodovia Está bloqueada Agora, por favor Rápido Pode deixar Aguente firme Ui Meu Deus O que está acontecendo? Jéssica 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 Eu ouvi Eu ouvi Enquanto estava dormindo Da onde isso está vindo? A situação está feia Ah, ótimo Há um vazamento no teto Acho que é esse que ganho Para comprar uma casa velha Eu tenho a sensação estranha Em relação a isso No entanto Não sei bem explicar Talvez seja o barulho constante Talvez seja Água em si Não sei Eu simplesmente não consigo me livrar Dessa sensação estranha Que tem ao pensar nisso Mas vou cuidar Cuidar disso amanhã Simplesmente não estou afim agora Tenho que voltar para a cama Ah, as caixas Vai ficar lá Uh, outra fita Uma fita com os dizeres Fita número 2 O acidente Eu poderia levá-la Ué, então pega Será que não dá para eu pegar Porque eu tenho que dormir Não está deixando eu pegar Eu acho que talvez Eu preciso dormir, né Antes Eu acho que eu preciso dormir Não está deixando eu pegar a fita Deixa eu dormir Amanhã eu pego a fita Né A fita da Samara Mira é lembrar pelos 19 Joe Gibraltar pelos 29 Também Cara, eu dei quando o jogo aparece meu mouse Jéssica Jéssica É minha vizinha Eu preciso pegar a fita número 2 Eu quero saber o acidente Vou postar uma thread lá no Twitter Gente, eu mudei de casa E eu achei uma fita nele Cara, nessa fita Bom dia, filho Sua mãe me disse Que você chegou ontem, Mariana Como está ainda, meu pai? Oi, pai Bem, você sabe Ele não sabe Posso pegar a fita agora? Ah, agora está liberado Nice Toma aí, pai Eu sei Eu sei, sinto muito Como está a nova casa Tudo o que você esperava? Tudo bem Eu estava trazendo as caixas para dentro Ontem e me cansei Vou voltar a fazer isso agora mesmo Você vai ver a fita, no caso A fita mostra aquele homem Que presumo ser o antigo dono dessa casa Trabalhando no porão Com a câmera apoiada em um balcão E apontada para ele Ele parece estar sozinho em casa Embora eu consiga ouvir O que imagino ser seus filhos Brincando no quintal A fita está um pouco danificada Mas posso ver a maior parte Do que está acontecendo Por alguns segundos Ele simplesmente fica ali em silêncio Como se estivesse ensaiando ansiosamente Suas primeiras palavras para a câmera Quando ele finalmente começa a falar Ele fala Fala galera Bem-vindos ao meu primeiro vídeo no canal E hoje galera Não, foi isso que ele falou não De repente Sou tomada por uma sensação de mal-estar E estremeço levemente O homem também parece inquieto e perturbado Suas palavras, medidas e hesitantes São a sensação de que ele está tentando Descrever um sentimento Que não consegue compreender totalmente Mas que o dominou Ele fala de uma sensação de desastre iminente De um evento terrível Que ele acha que está para acontecer Com a sua família Ele está cada vez menos coerente Até que é tomado por suas próprias emoções E acidentalmente deixa cair a ferramenta Que estava usando no chão Ele começa a chorar Cobrindo a boca com cuidado Para que ninguém o perceba Ele menciona que o terrível evento Será culpa dele Observando Não posso deixar de sentir Que suas palavras São dirigidas a mim De alguma forma É como se ele soubesse Que eu estou aqui assistindo E tentasse se comunicar comigo A forma como ele fala Sobre os eventos É como se já tivessem acontecido Mas então Por que ele está fazendo isso? Por que ele já Por que ele não está fazendo nada Para impedir que ele aconteça? E qual é o objetivo dessas fitas? Passa o dia Passa a noite Estou apaixonado Coração Banheiro principal Onde é que é o banheiro principal? É no meu quarto Não lembro a letra, mano Isso aí é terror? Cara Terror é ter que ficar lendo todo o jogo Os caras perguntando se isso é terror Eu não aguento mais, mano Isso que é o verdadeiro terror De jogar esses jogos na live Desculpa Eu cheguei atrasada Desculpa, Valentina Não era para você, tá? Fiquei com dó Isso não é chata Tá Tava brincando É porque tem gente que fala isso o dia inteiro Daí eu só queria dar uma Oi! Você tomou de brinde Sem querer Me desculpa, Valentina Tá bom? Corredor principal de cima Onde é o corredor principal de cima? Ah Pô, a Valentina tomou de graça Foi mal, Valentina Tá? Te peço desculpas Que grosso, cara? Eu não sou grosso Eu sou um anjo, mano Tá? Senhor, amor de Deus Do amor de Deus Snake negress Vou mostrar o snake aqui Armazenamento do andar de cima Aonde é essa porra? Armazenamento Ah tá, é do lado ali Ah, não acabam vai faltar uma caixa só. Uma caixota. Uma caixota. Vai jogar Metal Gear? Pô, irmão, o Metal Gear tá na saudade, viu, mano? Nunca mais ouvi falar do Metal Gear, velho. Ai, tô com dor de barriga e de fome. Nossa, eu tava sem fome. Eu comi umas uvas. Acho que elas abriram a porta da minha barriga e eu fiquei com muita fome. Eu tô com muita fome agora, meu Deus. Vou ter que fazer um lanchinho pra mim depois. Ah, falta só essa, né? Qual que é essa daqui? Quarto principal. Ah, quarto principal é o meu quarto, né? Uva dá fome mesmo se comer puro? Você jura? Porra, velho, aí é foda. Pronto, e agora? Nilce. Ah. Enquanto eu trazia as caixas, não pude deixar de me perguntar repetidamente o que estava fazendo aqui. Agi por impulso quando comprei essa casa, mas os sonhos vívidos e recorrentes que tive após o acidente atormentavam minha mente e continuaram me assombrando até que finalmente cedi. É como se eu não tivesse escolha. Talvez seja o desespero de recomeçar ou a necessidade de escapar das memórias daquela noite terrível, mas aqui estava eu, deste lugar desconhecido, sem ninguém além de mim. Por um momento questionei minha sanidade, então respirei fundo, deixando o cheiro de mofo dessa velha casa encher meus pulmões e com um senso de determinação sussurrei pra mim mesmo. Estou aqui agora e tenho que aproveitar o máximo. Ainda assim, senti que precisava transformar esse lugar em minha nova casa, então decidi começar a desempacotar todas as caixas e decorar o local. Meu Deus, eu que vou decorar minha casa. Tá, calma aí. Minha roupa. Minha roupinha vai ficar aqui. Nice, nice. Vambora, vambora. Dá pra estacar a roupa? Não, bota do ladinho então. Nice, nice, nice. Roupa de cama? A roupa de cama vai ficar aqui embaixo. Vai ficar na cama. É de cama, né, caralho? Ué. Presta atenção. Travesseiro? Vai ficar aqui. Raminho, calma. Vem, Raminho. Tô decorando minha casa, parça. Come on, kids. Dois travesseiros, mano. Perfeito. Cara, vamos falar a verdade. A roupa de cama tem que ficar no pé da cama, né? Ela tá dobrada. Rádio relógio. Terminão, desliga o PC. Eu botei ao contrário? Tá certo? Agora tá, eu acho. Quadro? Lindo, lindo, lindo. Ficou meio torto. Depois eu arrumo. Oxe, tem mais coisa aqui? Mais um quadro. Esse daqui vai ter que ficar aqui, ó. Esse daqui é do Romero Brito. Acabou. Tá torto? Cara, às vezes torto pra esquerda é melhor, né? Olha lá. Tapete de banheiro. Não tá liberado pra colocar. Pronto. Chinelo? Chinelo vai ficar aqui, ó. Não, não vai. Porque se abrir a gaveta vai pegar o pé do chinelo. Então o chinelo vai ficar... Vai ficar aqui o chinelo. Cesto de roupa suja. Cara, a disposição desse banheiro não tá muito boa. Tá meio apertado, eu tô achando, tá ligado? Se eu botar isso no chão, eu vou perder espaço, mano. Não vale a pena. Remédio, tudo genérico. A disposição aqui não tá, né? Escova de dons. Toalha. Lixeira. Lixeira vai ficar aqui, né? Pronto. Onde mais eu tenho que botar os itens? Álbum de fotos. Porta-retrato. Lixe meu saco. Escultura. Porta-retrato. Conjunto de enciclopédia. Nice. Mas é, vibrar para os 10 subs de presente. Ei, cara, como você tá, meu cunhado? Opa, um pouco sobrecarregado, honestamente. Caixa de ferramentas. Ah, aqui é fácil decorar. Erro de passar roupa. Produtos de limpeza. Aldi. Aspirador de pó. Nice. Aham, mesmo aqui. Ela era uma pessoa incrível. Minha irmã te amava, cara. Eu sei. Ela te odiava. Hahaha. Caralho, irmão. Não fala assim da defunta, mano. Ah, Jéssica. Ádio. Vaso. Ah, mano, não. Não é possível. Ué. O que é isso? Tem um cuzão aberto. Oi? Ah, sim, eu sei. Mas falando sério, não foi sua culpa, cara. Lembra disso, certo? Ai, meu Deus. Me arrepiei agora. Eu não vou mentir, tá? Ouvir a estática. A TV ligou sozinha. Eu acho que posso ouvir um som por trás da estática. Aproximar. Se isso é alguém chorando, continuar. Fica bem. Irmão, não gostei, tá? Dessa vez. Dessa vez eu realmente não gostei. O usador tem que ficar aqui, né? Para quando eu estiver sentado ouvindo uma música aqui no rádio, eu estou tomando um vento também, né? Para com esse barulho, porra. Estou arrumando minha casa, caralho. Livros. Calma. Nice. Ah, tem um leitor de DVD, né, irmão? Porra. Ele coube, ele coube, ele coube. Em algum momento ele vai caber. Cara, tem um pixel perfeito para ele. Mas eu não estou encaixando. Ele ficou verdinho. Bom, vai ficar aqui, então. Ops. Aqui é o Franco. O seu seguro de carro. Devo informar que seu carro foi declarado como perda total. Babaca seguro? Olá, certo. E agora? Irmão, melhor, né, mano? Para você, não? Texto de roupa suja. Pega o dinheiro e compra outro carro, mano. Irmão, onde é que eu vou botar o banheiro? O lixo? Estamos investigando os detalhes do acidente para determinar a responsabilidade das partes envolvidas. Avise-me quando tiver uma atualização. Yes. Caralho, atualização rápida, né? Tapete do banheiro. Trasco de loção. O que foi esse barulho? Acho que veio do porão. A propósito, sinto muito pela sua perda. Meu Deus, tem um cocôzão na... Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Isso é terrível. Esse vazamento está deteriorando rapidamente o teto. Eu sinto que tenho que fazer alguma coisa ou vai desabar em breve, mas... Mal consigo olhar para essa coisa. Está me deixando tonto e enjoado, mas é frustrante. Sei que preciso cuidar disso, mas sinto tanta repulsa que tudo que posso fazer é ignorá-la. Meu Deus, como eu odeio olhar para isso. Cara, hoje é dia dos cocôs, né? Onde é que eu estava arrumando? Eu terminei de arrumar aqui? Terminei. Oh, cara, eu sempre aperto o S. E-92501 para você. Quem é? É o cocôsauro. Outra fita. Fita número 3, estrondo. Tenho quase certeza que isso não estava aqui ontem. Ontem. Quando a fita começa a tocar, a cena em minha frente é desorientadora, extremamente perturbadora. O homem das fitas anteriores agora se encontra em um lugar impossível de identificar. Ele parece pairar na escuridão, cercado por inúmeras listras vermelhas longas que se estendem até onde os olhos podem ver, como veias que emergem misteriosamente de cima e tão inexplicavelmente desaparecem abaixo dele. Curiosamente, posso senti-las pulsando além da tela da TV, até meu peito, me sufocando com os mesmos sentimentos que o homem parece estar experienciando. Naquela escuridão esmagadora, sinto inexplicavelmente o desespero, a culpa e o arrependimento do homem, e mesmo assim, não consigo parar a fita e continuar assistindo. A câmera treme e trava, e às vezes parece ser parte do corpo do homem de alguma forma. Seu comportamento me apavora, suas palavras são fragmentadas, mal formando frases coerentes. Nos breves momentos em que vejo seu rosto, há uma dor profunda em seus olhos, como se ele carregasse um fardo insuportável sobre os ombros. Ele gagueja sentimentos de arrependimento e chama por sua família, mas está sozinha naquele lugar. Sinto que sua família não está mais acessível e ele se culpa por isso. É uma visão assombrosa e posso sentir a dor dele se infiltrando na tela, ecoando dentro do meu próprio ser como se de alguma forma compartilhássemos a consciência. No meio de sua própria agitação, sua boca se abre, pronta para liberar suas agonias, mas antes que ele possa fazer isso, sua fita termina abruptamente. Sinto-me quebrado pela intensidade que acabei de presenciar e quase sinto vergonha de olhar meu próprio reflexo na tela. E mesmo assim, ainda sinto que isso tudo era necessário de alguma forma. Ué! Cadê minha porta do lado do relógio? Eu botei esse relógio aí justamente para eu não perder a porta e nem a hora. Caralho, mano. Aí é foda, mano. Ei, eu não botei caixa aqui. Não faço ideia de como você veio parar aqui. Roupas de bebê. Nossa, ele está traumatizado porque a esposa dele morreu quando ela estava grávida, né? A Jéssica. Um presente que ganhamos dos amigos de Jéssica alguns meses atrás. A caixa está mofada e exala um cheiro terrível. Álbum de fotos da maternidade. Pintura. 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 Caralho, ficou meio que absurdo, né? A montagem. E aqui eu botei porta? Ah, aqui eu botei... Ah, mano, eu vou continuar arrumando, né? Computador. Telefone. Lista telefônica. Mano, ninguém mais usa lista telefônica, né, mano? Porta CDs. Nice. Acabou aqui, foi rápido. E aí, mano? Vai ter um espírito aqui que vai... Em cima ou em baixo? É em cima, né? Ó. Para, para, para. Para, para, para. Poxa, mas tem um... Está vindo de um lugar que... Está vindo da... Está vindo da... Oi, aí. Eu vou terminar de arrumar minha roupa. Foda-se. Eu não estou com paciência, não, mano. Ixi, não dá? Mano, é em cima. Não tem como ser embaixo. É em cima? Ei! 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 Não! É em cima, cara! Calma, era aqui? Ai, o... Algo trancou essa porta. Amém. Os pernilongos de noite? É assim? Ué... Eita porra... Tô andando? Pô, mas... Porta do porão, algo trancou... Jéssica! Meu Deus, é o Ash Ketchum. Irmão, parece muito o Ash. Não, não é não. Não, não. Não, não! Jéssica? 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 Poxa, ela sumiu Ah Isso foi culpa sua Minha mãe me mandou O que? Não, não é minha mãe de verdade É minha mãe falsa É a mãe da Coraline 2 Não consegue entender o que eu estou vendo Olha o Magoan extremamente repulsivo Parece vivo Que decepção Por que você está dizendo isso? Que isso, porra? Ai Uma fita cuzeira Fita número 4 Nascimento Eu me escondendo Quando minha mãe queria me bater Quando eu era mais novo Fazer uns bagulho assim, mano Quando a fita começa a tocar Eu me encontro instantaneamente imerso Em um reflexo distorcido e aterrorizante Da psique torturada do homem A cena é uma coleção de imagens fragmentadas Sons e memórias desconectas E sentimentos profundamente perturbadores De alguma forma Fundidos e rodando de uma só vez É uma bagunça incoerente Mal consigo entender o que estou vendo Isso me assusta profundamente Ao mesmo tempo é bonita E faz sentido para mim O rosto e o corpo do homem Estão completamente distorcidos Reconhecíveis Se eu já soube quem ele era antes Não posso mais e nunca mais saberei Mas neste momento Sinto uma onda avassaladora De empatia por ele Como se sua dor reverberasse Em meu próprio corpo A fita se torna um canal Para seu sofrimento Um espelho refletindo Minha própria batalha junto com a dele Os fragmentos de sua voz Chegando aos meus ouvidos Como cacos de vidro quebrado Falam de uma catástrofe pronunciada Que destruiu seu mundo Assim como o meu No meio do caos Há um momento de estranha quietude Os olhos do homem encontram os meus Através da tela trêmula e falha Um reconhecimento fugaz Que me dá um arrepio na espinha Ele agora está totalmente ciente Da minha presença E seu tormento vai além Dos limites da fita Então numa expansão De loucura e desespero A fita é cortada abruptamente O final abrupto me deixa ofegante Meu coração batendo forte no peito A escuridão perdura Ecoando com perguntas não respondidas E sussurros assustadores É assustador e convidativo ao mesmo tempo Me vejo lutando com os fragmentos De sua existência despedaçada Juntando os pedaços de sua mente Em ruínas Esse homem se foi pra sempre agora A fita se tornou um portal Pros recessos mais sombrios Da nossa consciência Forçando-nos a confrontar Os demônios que espreitam lá dentro Ei! Sai já do teto! A gente tá entendendo É nada, mano É o trauma, né? Eu vou pular em você Jéssica? Eu vou pro meu quarto, mano Vou dormir Ué, não tem escada Eu vou pro porrão Não consegui Ah, já tinha lido isso Puxa, mas aqui eu volto, né? Teoricamente Será que eu tenho que voltar? Subir pro quarto do meu filho Ô, Jéssica Fala comigo Por favor Minha mãe tá me acusando, cara Minha mãe falsa Eu vim aqui já? Não lembro Ah, não vim aqui, caralho Essas pinturas parecem Ter sido pintadas por Jéssica Mas eu nunca as tinha visto antes Sai fora, Jéssica Ai? Ai? Ah Filho? 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 Jéssica? Conversar Ela parece estar distraída Com algo na frente dela Querida? Você viu as últimas pinturas Que eu fiz? Cada uma demorou eternidade Pra terminar Mas acho que ficaram perfeitas Eu vi Eu estava pensando em você E na nossa bebê Laura, sabe? É por isso que elas ficaram Tão belas Jéssica Você se lembra daquela pergunta Que eu costumava fazer a você? Qual é a aparência de Deus? Sim, qual é a aparência de Deus? Hum É engraçado que você nunca foi religioso Mas você sempre tentou me ajudar a entender Porque nunca pudemos realmente vê-lo Eu apreciava isso, sabe? Querida, eu sinto muito pelo que aconteceu Mas vejo agora Ela sorri Eu o vejo Eu o vejo e ele é lindo Você também o vê? Sim, eu o vejo também Maravilhoso, não é? Tão poderoso e surpreendente E devastador Eu sinto vontade de arrancar meu rosto Mas da maneira mais maravilhosa possível Eu tenho tentado me perdoar Ah, não se preocupe mais comigo Temos a nossa bebê pra cuidar agora, bobo Você ouviu isso? Ela tá chorando, coitada Eu devia ir ver nossa garotinha Ela provavelmente está com fome Filha? Jessica? Ah, minha querida Viu só? Eu disse pra ele Você está com fome Não se preocupe, Laura A mamãe vai te alimentar Ah, olá, querida Você esteve ausente por um tempo Pensando bem Nós mal vimos você recentemente Onde você esteve? Não sente falta de nós? É tão solitário e vazio aqui Que Laura não para de chorar Por seu pai Eu acho que é hora de eu deixar você ir Eu vou falar que eu Claro que eu sinto a falta Não, claro que eu sinto a falta Então eu tenho uma ideia maravilhosa Por que você não se junta a nós? Ah, Laura sente tanta sua falta E ela está com tanta fome o tempo todo Eu realmente quero saciar sua fome Não consigo vê-la sofrendo assim Não, não posso acompanhá-la Sinto muito Entendo Ah, ela está com tanta fome Olhe pra ela Vou alimentá-la agora Então Pena que você não pode se juntar a nós Ela realmente precisa do seu pai Você vai entrar no cocô Juntar-se a família Até o cu que eu vou me juntar a família Deixa a família aí, mano Porra Tá maluco, mano Não, já foi Aconteceu, pô Pô, perdi minha família Um acidente, mano Isso foi zoado Mas, cara Chegou a hora de Tem que seguir a vida, mano Tem que superar, né Não dá, velho Não dá, mano É difícil Mas só o tempo cura Como já diria meu relógio Do lado da porta Que foi feito Pra eu não achar a porta E não errar a hora Então eu a respondi Então eu a respondi Tá Então eu a respondi Tá Essa parte eu entendi Então eu a respondi Aham Respondi a casa Ou respondi A minha esposa Porra Então eu a respondi Calma Você obteve o final bom Segredos encontrados 4 de 5 Ah, mano Faltou um segredo, velho Obrigado, hein Bruno Pressanto Bom jogo, hein Porra Eu só não entendi Por que tá escrito Então eu a respondi A cada 10 segundos Respondeu quem, cara Muito bem escrito Sim, foi bem escrito Pra caralho Mas era pra tá escrito Isso no final Ou não Era pra tá escrito o quê Era pra tá escrito Alguma outra coisa Faltou entrar no cocô Não, cara Entrar no cocô Era o final ruim, cara É basicamente ele se matando Pra ficar com a família Que ele perdeu Por causa do trauma Ele tava aí, né Sei lá Pelo menos foi o que eu entendi, né Então se eu entro no cocô Ele morre, né E ele respondeu ela Você perdeu uma carta na porta Ué, mas eu li a carta da porta O jogo não pode ser pausado Mas ele respondeu Respondeu? A Gosma representa o suicídio É, então foi o que eu entendi também, né Ele tava traumatizado Que teve um acidente Ele perdeu a esposa grávida Né Daí ele começou a sonhar Com essa casa aí Acabou que ele comprou E... E daí é isso, né, mano Daí foi passando Tava sozinho Pô, foi muito bom o jogo Muito bem escrito também, né Porra E a Jéssica Foi de óbito, né Infelizmente, mano Gente, meu jogo Meu jogo travou Esse afundaria na depressão É, então Inclusive aquela goteira Acho que representa isso Não tem nada a ver E aí foi gotando Foi gotando Ele tava sozinho Foi gotando Até virar uma gosma E se você entra naquela gosma Você morre, né, mano Basicamente Esposa te chamando Chamando pra goteira, né Então ele respondeu Alguém ele respondeu Não sei quem Pô, mas muito bom, velho Adorei, cara Cara, a inventação desse jogo Muito boa Muito bem feita E as mecânicas também De, pô, botar os itens Arrumar a casa Levar as caixas Tipo, é simples Mas funciona bem Muito bom o jogo, velho Pô Gente, meu jogo foi Né Deixa eu ver Alô O jogo não tem ative, mente Ele é Mano, o perk Esse jogo é grátis, né Porra, é grátis ainda, mano